Uma sombra que enquanto me refresca Esconde os meus traços Apaga as minhas marcas Uma sombra que enquanto me acalma Dilata os meus olhos Desenhando outros monstros Uma sombra que enquanto me recolhe Me mostra o contraste Entre eu e você Te busco, volta para o mar Sou funda, vim pra te afogar Eu te transpasso Como um abraço Anda comigo, segue o meu rastro Mantenha o passe, o céu respira fundo Despede o mundo Uma grande dor Que vem feito o lembrante Revela o escondido Que estava adormecido Eu te busco, volta para o mar Sou funda, vim pra te afogar Eu te transpasso Eu te transpasso Como um abraço Como um abraço Como um abraço Anda comigo, segue o meu rastro Mantenha o passe, o céu respira fundo Despede o mundo Mantenha o mundo Eu te busco Eu te busco, volta para o mar Sou funda, vim pra te afogar Eu te transpasso Como um abraço Como um abraço Como um abraço Anda comigo, segue o meu rastro Mantenha o passe, o céu respira fundo Despede o mundo Eu te explica professibilidade Uma visita Deskias Agora Uma Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.